Fala aí galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos de volta com o nosso Mercado da Bola, como vocês apoiaram demais essa série aqui, eu resolvi trazer pra vocês mais um vídeo, beleza? Espero que vocês continuem apoiando da mesma maneira que vocês apoiaram no último vídeo, deixa muito like aqui embaixo rapaziada, se você é novo se inscreve no canal, ativa a notificação pra você não perder mais nenhum vídeo, me segue nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição, bom galera, tá vendo essa thumb aqui muito da hora, foi feita aí pelo Luiz André, caso você queira um banner, uma logo ou uma thumbnail também galera, o contato dele profissional tá aqui embaixo na descrição, vai lá e acessa, beleza? Bom galera, eu já trago pra vocês o Mercado da Bola individual aqui, mas relaxe que amanhã vai ter o Mercado da Bola mais completo aí pra vocês, só trouxe a notícia porque é bastante impactante sobre o Lionel Messi, beleza? De acordo com o canal C mais França, confirmou neste domingo que o Manchester City estuda pagar a multa rescisora do argentino, sendo assim rapaziada, possível arreditar a parceria com o Pepe Guardiola galera, muito bacana isso. Nada menos que a quantia a ser desembolsada galera, gira em torno de 300 milhões de euros, cerca de mais de 1 bilhão de reais. Se isso galera, se concretizar esse negócio, o Messi supera Neymar, sendo assim o jogador mais caro do mundo. E também rapaziada, na última semana o presidente do Manchester City cedeu uma entrevista que também revelou a vontade de realizar a transferência mais cara da história do clube. Não citou nenhum nome que pudesse estar envolvido, mas todos os sites estão apontando que seria o argentino. O Messi ainda não renovou o seu vínculo com o Barcelona, que se encerra o final da temporada 2017-2018. Depois que o jogador e o próprio clube anunciaram aí um acordo próximo de ser concretizado, o vice-presidente Jordi Mestre revelou na última semana que o acordo não tinha sido assinado. E se ele assinasse galera, seria acho que o jogador bem mais pago da história do futebol, com um novo contrato. De acordo com o jornal britânico Daily Record, rapaziada, os dirigentes do clube inglês se encontraram com os representantes do argentino para discutir a possibilidade de levá-lo à Premier League na próxima temporada. Seria sensacional galera, e aí sim o Barcelona entraria numa crise sem fim. Com a saída de Neymar já, que abalou bastante a equipe do Barcelona galera. Não é praticamente, a equipe não é a mesma. O Messi ficou um pouco insatisfeito na restauração do clube né. Então mano, imagina só se o Messi sair do Barcelona, o que vai ser dali mano? Praticamente o time do meio para trás é um time bastante, digamos assim, remendado né galera. Não tem lateral fixo, o esquerdo também. Não tem o Jordi Alba, beleza né, mas tem o Sérgio Butz, que é ali no meio. Às vezes troca um Titi pelo Mascherano, não sei. Só sei que do meio para frente, logicamente que é um time que tem muita qualidade. Com o Niesto, a Rakitic ali, tem o Suárez, agora tá machucado, fica um mês fora. E Messi, e praticamente ali na ponta esquerda tá o Deleufeu. Só que, pô, o Deleufeu, pra mim, é difícil de ser titular do Barcelona. É um nível bastante diferente, quase inigualável com o Neymar. Praticamente é muito difícil. A não ser que eles contratem aí o Filipe Coutinho, que tá difícil também. Mas é isso aí galera, queria que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Messi ir para o Manchester City da Inglaterra. Pra mim seria fantástico, mano. O Barcelona entraria numa crise sem fim aí, mas eu gostaria muito de ver. Após, mano, a transferência de Neymar aí para o Paris Saint-Germain, inflacionou muito o mercado da bola. Principalmente os europeus, né galera. Então, seria sensacional se o Messi sairia um pouco da Espanha e iria na Premier League. Seria fantástico. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um Mercado da Bola. Não se preocupe que amanhã vai ter também mais um Mercado da Bola mais recheado aí com mais jogadores. E o nosso modo carreira. Então, deixa muito like aqui embaixo, galera, pra mim poder continuar com a série que vocês estão gostando. Que eu tô vendo isso. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e valeu!